Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre gratificação por encargo de curso ou concurso. Às vezes é um dinheirinho ou um extra, muito bem-vindo aí para os servidores públicos, né? Então tá lá, gratificação por encargo de curso. Um curso é devido ao servidor que, em caráter eventual, de vez em quando ele faz isso, não é todo dia, esse não é o trabalho dele. Então imagina o professor Tanaka, que é o diretor fiscal, está lá trabalhando, fiscalizando, fiscalizando, e de repente ele é chamado para ser instrutor em curso de formação e desenvolvimento de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal, né? E aí eu vou lá ser instrutor desse curso e recebo uma gratificação para dar essas aulas. Olha só que legal, você que gosta da aula, né? Você pode ser chamado para ser instrutor de curso de formação, tá? Que mais? Outra coisa que eu posso fazer como servidor público, eu posso participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, né? Então eu posso ser chamado por uma banca de prova de concurso, olha, elabora questões, né? Participe de uma banca examinadora, de exame oral, corrija as provas discursivas, e eu vou ganhar ali um extra, né? Um extra. Esse não é o meu trabalho, mas eventualmente eu posso fazer isso. Que mais? Outra coisa que você, servidor, futuro para o servidor, vai poder fazer é participar de logística, de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes, né? Então de repente eles me chamam, olha, professor... Oi, Tanaka, né? Não como professor. Oi, Tanaka, você não quer participar da logística, da realização de um concurso público? Não quer ajudar ela a dar uma força, supervisionar, coordenar, executar, planejar esse concurso público? Beleza, também. Essa não é a minha atividade, mas eventualmente o servidor público pode ser convidado a fazer isso aqui. Ele vai ganhar um dinheirinho, um dinheirinho que é uma gratificação por fazer isso. E o quatro, é quando você já viu... Isso eu já fiz, já sei fiscal de sala, né? Quando você vai fazer um concurso público, eu tenho um fiscal de sala. Muitos deles são os servidores públicos, né? Principalmente professores de escola, né? Professores... Quando você vai fazer um concurso público numa universidade pública, numa escola pública, geralmente são os professores dessas escolas. Mas também são pessoas, como por exemplo, quando tem concurso de receitas, da Receita Federal, muitos dos servidores da Receita são chamados para trabalhar como fiscal de prova. Então, participar da aplicação, fiscalizar, avaliar provas de exames, vestibular de concurso público ou supervisionar essas atividades. Então, aí você também ganha um dinheirinho aí, um extra, certo? Legal. E aí, para primeiros critérios de concessão e os limites de gratificação em que trata esse artigo, serão fixados em regulamento. Então, vai ter o regulamento, observar os seguintes parâmetros. O valor da gratificação será calculado em horas. Então, você vai receber por hora, observar a natureza, a complexidade da atividade exercida. É lógico, quanto maior a complexidade, maior o valor que você vai receber. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais e salvada a situação de excepcionalidade. Então, tem algumas exceções. Devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar acréscimo de até 120 horas de trabalhos anuais. Então, como eu falei para vocês, ser fiscal de prova, participar, fazer curso de formação, tudo isso não é o trabalho desse servidor. Mas ele pode estar fazendo isso e vai ganhar um dinheirinho ali, uma gratificação. Mas o tempo, ele não pode ficar o tempo inteiro só fazendo isso. Ele tem um limite de 120 horas por ano. Por ano. Podendo excepcionalmente extrapolar e sofrer um acréscimo de até mais 120 horas. Tá certo? Legal. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais se dentro do maior vencimento básico da administração pública federal. Então, quanto que você vai ganhar no máximo de gratificação, você sabe? No máximo, né? Vai ser 2,2% do maior vencimento básico da administração pública federal. Para quê? Para você trabalhar conforme o inciso 1 e 2. Lembrando que o inciso 1 é ser instrutor de curso de formação, de desenvolvimento e de treinamento. E o 2, participar de banca examinadora. Agora, o 3, que é participar de logística e o 4, para ser, por exemplo, fiscal de sala, aí é um pouquinho menos. O 3 e o 4 vai ser 1,2% do maior vencimento básico da administração pública federal. E, para o segundo, a gratificação por encargo de curso. O curso somente será paga se a atividade referida no inciso do caput desse artigo for exercida sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada e trabalho, na forma, parágrafo 4 do artigo 98, desta lei que fala da compensação. Então, eu já dei treinamentos, treinamentos para servidores públicos. Inclusive, eu fui viajar em uma outra cidade, viajei, dei treinamento para servidores públicos no meu horário de trabalho. Porque, assim, prova, geralmente concurso público, para ser fiscal de sala, geralmente é domingo, sábado, domingo, então é fora do seu horário de trabalho e você ganha essa gratificação. E se for no horário de trabalho, então eu fiquei o dia inteiro, 8 horas dando treinamento no meu horário de trabalho, eu vou ganhar essa gratificação, mas eu tenho que compensar essas 8 horas de trabalho. Porque estou fazendo uma coisa que não é o meu trabalho. Dentro do meu horário de trabalho, se eu trabalhei um dia dando curso e ganhei essa gratificação, eu tenho que pegar esse 1 dia, essas 8 horas e compensar, trabalhar, sei lá, 9 horas por dia durante 8 dias, por exemplo. Beleza? Legal. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso em concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo de provento e aposentadoria de pensão. Então, é uma gratificação que não incorpora, não vai para a sua aposentadoria, é uma coisa assim, entre aspas, por fora, um dinheirinho que você recebe aí. É um extra que você recebe, não é que nem fazer um extra, é um extra. Mas esse valor aqui, ele não conta para nenhuma vantagem, não conta, não é descontado na previdência, não conta para aposentadoria, não é incorporado ao vencimento ou salário do servidor. Beleza? Vamos ver como cai em concurso. Olha lá, tenta fazer em casa, está lá. Caso o servidor público atue frequentemente como instrutor em curso, formações periódicos devidamente instituídos para a preparação dos novos servidores admitidos por concurso para o seu órgão de notação, as gratificações por encargo de curso em curso pagas periódicamente a esse servidor deverão ser utilizadas como base de cálculo. Aqui, está falando o contrário do que acabamos de ler. Deverão se utilizar como base de cálculo de proventos e aposentadoria, haja vista a frequência com que ele presta serviço e o fato de que o valor pago pela gratificação é devidamente descontado, não é devidamente descontado para fins de contribuição previdenciária. Então está errado, não incorpora, não é considerado no cálculo da aposentadoria e lembrando que o servidor público não deve atuar frequentemente, ele atua assim eventualmente, 120 horas por ano. Beleza? Por isso está errado, legal? E se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas horas, inscreva no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta o sininho para você ser o primeiro a ficar sabendo das grandes novidades. Inscreva-se no meu Instagram, siga meu Instagram e estamos juntos nessa caminhada. você vai passar, a gente está produzindo conteúdo de qualidade para que você tenha condições melhores, bem melhores e passar no concurso, qualquer concurso que você escolher. Tranquilo? Estamos juntos nessa, grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.